E fala galera, sejam bem-vindos ao canal do instrutor Hoje eu tô aqui com o meu amigo Vanderlei Vanderlei, depois de sete anos, cara Tem amizade que dura uma vida inteira, né? A gente fala assim, ah, mas a gente perde depois que sai da empresa, perde a amizade Eu e Vanderlei trabalhamos juntos na Budel, na época Na época dos tanques, na época dos químicos E a gente nunca perdeu o contato, independente da empresa que a gente trabalhou A gente sempre permaneceu aí nessa parceria Não é, Vanderlei? Verdade, meu amigo E hoje... Tão aí na área, né, cara? É isso aí, meu irmão E hoje eu tô aqui em Sergipe, Aracaju Tive o privilégio de ver meu amigo, meu irmão Fizemos aí um tour aí na cidade, conhecendo aí Não tenho o que falar, que é sensacional É coisa que só tem pra cá mesmo É coisa que a gente leva pro resto da vida agora Vanderlei vai junto com a gente aí agora, na lembrança da cabine aí Relatando esse vídeo aqui É um prazer, é um privilégio imenso Vanderlei, pras pessoas que tão querendo vir pra estrada A gente já tem essa certa experiência Vanderlei hoje tá na caçamba Que quer vir pra estrada, tá recebendo muito não Não consegue oportunidade porque tá difícil Aqui na região mesmo, aqui do Nordeste Que é difícil, às vezes, uma oportunidade Qual o conselho que você dá pra galera? Ah, barulho, assim, né, cara? A persistência é tudo, né? Você tem que persistir até chegar a sua oportunidade Ih, vai chegar, tá? Chega Vocês têm que ser persistentes Independente, né? Independente Você vai bater na porta hoje e não vai abrir Mas amanhã pode abrir Exato É não parar, né, cara? É, não parar Não pode parar Como é que é o nome da vossa excelência? Da sua esposa? Da Nick Da Nick Um beijão muito grande pra você Vencedora, guerreira Adorei a sua história Somos irmãs já de coração, hein? Vanderlei falou muito bem de você Um cara apaixonado por você Aí é 100%, viu? Aí show de bola, 100% família E tamo junto Valeu, galera Tamo junto